Fala seus loucos, 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 sejam bem-vindos a Tube Players, eu sou o Sandalias, e quem linkar, fazer uma conta lá na Activision, Call of Duty, linkar, ganha essa personagem aqui, que é a, como é o nome dela mesmo? Deixa eu lembrar aqui, é a Outrider, é a Alessandra Castilho, é a Less, chamada de Less, não tem nada dela, mas, é isso aí, eu vou abrir pra vocês aí, umas caixinhas que eu ganhei, do evento, e vamos ver o que vai vir, aqui, um spray, puxo, como é que usa esse spray? Não sei como é que usa ele, nem sei como é que usa, abri outra aqui, deixar essa aqui pro final, que são as, eu acho que são as melhores, aqui de crédito, 400, dá pra ir de novo, mas vou assim, 1 e 1, 80, a gente tá mais forte, abri assim, 100, vamos aqui do Daily Crate, deixa eu ganhar um personagem, né? 20 de crédito, 20 de crédito, ai 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 ai, E aí Pra ganhar esse eu tenho, Gonna regulate, essa aí é uma arma que... Gainha, pra ganhar, ganhou, o bagulhinho aí, vai, 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 vai machai, vai miss, vai, vai, whirlwindzw, vai, railroad, num Tudo too 많이 conda A, Agora eu tenho o airbone, eu nem sei como é que usa esse airbone, é onde usa, como é que usa, se todo mundo pode usar, só um personagem em si pode usar Realmente eu não sei Beleza, falta só aquelas duas caixas especiais, ah não, tem mais uma, chance de ganhar agora, 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 ganhei o mês de novo, vou abrir agora a caixinha especial Ganhei uma caixinha, bonitinha até Agora, 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 vou Fashion purple É isso aí, ganhei isso aí galera Isso fica a almofagem, que maluco Eu ganhei desse aqui, drone, cor de futebol, agora eu vi, ganhei do defender, ganhei esse aqui, vou botar esse roxo, tem mais arma aqui, essa aqui também eu ganhei, vamos ver outra aqui, essa aqui, essa aqui já está, vamos tomar do revolver azul, não tem mais alguma não, só essa aí mesmo, zumbi eu vou botar lá também aqui ó, aqui é a mesma que a metalhadorzinha lá, aquela AK, não modifique nada, até tem ela aqui, feitinha, ou não acho que não, acho que não tem, é boa, mas é um pouco mais fraco, é isso aí galera Hive, gravity spikes, então é isso aí, não esqueça galera de se inscrever e deixe seu like, até